Eu quero ver, Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês, você dá lugar, Deus abençoa, eu orei aqui para Deus destravar o coração, eu senti, eu senti, irmã Rita, muito bem minha irmã, eu senti a presença, aqui Deus falando, que alguém, alguém, esse alguém pode ser um, pode ser dois, estava conquistado, ou estava, não posso nem afirmar mais isso, estava, é melhor dizer.